A 5 do dia você vai ter um pau, dá muito tempo não, porque aí pode amorcer. Mas a gente faz subir, moleque. Menina, misericórdia, parece esse copo estando, hein? E aí? Isso aí que deve ter, ué. Por quê? Está aqui, ó, que está arrumado. Ei, porra, que encosta aí, porra? Eu vou ter... X, morro, a frente, morro. Salve, galera! Como é que vocês estão? Começando um vídeo novo aqui no canal. Então é isso, deixa o teu like e se inscreva no canal, que é esse botão vermelho que tem aqui embaixo. Me siga no Instagram, que é esse que está aparecendo aí na tela, arroba Thiago José, é importante, porque quando o YouTube não mandar notificação pra você, eu tô avisando lá, hein? Então é isso, é mais enrolação. Tamo junto, é nóis. Valeu e falou! Com licença, pessoal, boa tarde. Eu posso deixar minha roupa aqui pra eu dar um mergulho rapidão? Pode, vai ficar à vontade. Obrigado. Porque hoje em dia tá um roubo que ninguém sabe. Nem como é que acho que é. Tá babado. Pode isso aí mesmo? É, pode isso aí. Da outra vez eu deixei ali perto da areia, aí a torre foi roubou, então eu desci. Aí eu fico com medo. Aham. A gente cuida. Pode ficar de boa. Seu esquina direitinho? Pode. Obrigado, viu? Nada. É todo mundo assim aqui, é? É, normalmente é assim. Menino, porque tu não foi embora daqui. Lá em Cuiabá? Lá em Cuiabá é só como Xuxa. Menina. Misericórdia, parece esse copo de estudo, hein? Com licença, pessoal. Eu tô aqui tentando deixar a roupa com alguém, só que eu não tô conseguindo. Porque se a pessoa deixar assim, a pessoa pode roubar, né? Sim. Eu posso deixar que vocês for dar um mergulho? Pode sim, meu amor. Deixa aqui. Obrigado, viu? Porque a turma fica olhando, entendeu? E aí, vocês olharem aí, provavelmente ninguém vai roubar. Deixa eu... Afasta esse copo aí pra eu botar aqui em cima, porque a tradução lá pode cobrar. Olha tudo aqui. Tá bom? Tá bom. Obrigado. É rápido. Obrigado. Amiga, você viu o que eu vi? Não quero saber, Guita, mas eu... Ai, eu sentaria horrores, eu sentaria pencas. Acho que é fake news. Ai, você pergunta também. Eu vou perguntar porque eu sou o Tess. Licença. Licença, desculpa aqui, tá atrapalhando. Eu posso deixar minha roupa aqui pra tomar o banho rapidão? Pode, sim. Porque eu deixei da outra vez ali e levaram meu celular, né, fome? A turma é bronca, né? Obrigado. E da outra vez... Pode, sim. Deixa eu ir. Obrigado. Tá certo. Tá certo. Você só corre rápido, você devolveu. Tá certo. Só a bola do máximo, você for a fé. É o que é, tá certo. Isso, ah, o que é isso? Eu lá na basunha. Ah, minha cadeira é enorme, isso. Devejando lá na hora é cena, isso. Isso, eu tô com a frota com a barra. Isso, eu tô com a frota com a barra. Isso, eu tô com a frota. Tá muito coidando, isso, eu tô com a frota. 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 Engola o latinho. Hum? Engola o latinho. Bem, hein, na... Se você brincar, a pica dele é maior que ele. Cuidado com o tubarão. Me desfizera com aquela boca. Me desfizera. Por que 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 eu tô com o tubo colado? Eu acho que eu vou voltar a morar em Receita. O que que eu acho? Deixa eu ver de conta. De águila rica. Tá boa a água, viu, gente? Tá boa. Hã? Tá boa. Água é muito boa. E ela é dentro? Vocês tomaram banho, não? Não, a gente tá com medo do tubarão. Vocês tão olhando assim para mim, por quê? Nada não. Hã? Não, tá bem. Não mudei não, né, gente? Não. Não, o que é isso? Se quiser ficar por aí, pode ficar à vontade. Eu tô nervosa com essas coisas. Eu tô nervosa, tá demais. Eu fico até na casa. Ai, meu Deus. Não lembrarem que dá calma, moleque. Já vem o máximo. Vai na cara com essas coisas. Bota um pouquinho aqui, porque eu tô nervosa, sabe? Mas como eu fico me trempando, sabe? Olha aí, tô vendo. Ai, que delícia. Ai, eu tô até passando mal. E a gente tem a presa, né? Não, eu não sei. Obrigado. Aqui, irmão. Obrigado. Ô, tio, e tudo é teu, é? E aí? Isso aí tudo é teu, é? Por quê? Você tá top, tá arrumado. Há cinco minutos e vem. Aham. Tá muito tempo não, porque é igual da morocinha. Mas a gente faz subir, moleque. Ai! Ei, bicho, a gente faz subir, linda. É sobre isso, homem. Pode ser, tá arrumado. A água tá... É? É? Vamos, amigo. Poderia fazer uma pergunta? Pode. Assim, já entro na tua privacidade. Isso tudo aí é teu mesmo? É? O quê? O que tá abaixo é o de pôr. Isso aqui? É. É, por quê? É, por quê? É, por quê é enorme. Eu achei super interessante, hein? Não é normal, não, que as pessoas assim, não? Ah, sim, né? O último que eu peguei, soube trabalhar. Mas não era assim, não? É? Não. Não, mas é que eu pensei que era normal. Eu pensei. O que você foi? É super interessante. Ah, tá pensando errado a pergunta. É, sério? Vixe, vamos embora. Mas podem ir. Obrigado, viu? De nada, meu querido. Querendo voltar, pode até ficar se quiser. Sério? Se quiser ficar por aqui, pode ficar à vontade. Posso? Pode. Não vou atrapalhar, não? Não, eu tô com a cerveja aí com a gente. Sério? Aham. E mais tarde, você vai fazer alguma coisa? Não, vai dar rolê por aí. Eu posso ir com você? Pô, olha, tá conhecendo um reciclo ali de Cuiabá. Eu cheguei ontem de Cuiabá. Sério? Debaixo de chuva. Sério? Sério. E depois daqui, a gente pode ir pra onde? Vamos embora dar rolê, menino, por aí. Sair, baratinar? Baratinar. É porque eu tô... Eu tive cachumba aí, desceu pro lugar errado. Não sei se vocês perceberam alguma coisa. Não, não. Negócio excreto desse, ninguém repara, não. Eu não vi nada. Mais grosso que tu aponturri. Sério? Desculpa, mas também a perna é muito fina, né? Eu, Xiga, fiquei envergonhado agora. Não, não fique tímido, não. Não, fiquei envergonhado agora. Ela mora em Cuiabá e Cuiabá, ela não é acostumada a ver. Aqui é normal. Aqui é? Eu não sei porque ele foi embora. É, por quê? Não entendi, por quê? Não, esse negócio aí que tá muito assim. Que negócio? Muita avontanjada aí. Por quê? Não tô entendendo. O avanço. Ah, é? E por que tá mole ainda, vici? Sério? O povo aqui não é assim, não? Não, você é o predileto, então. Sério? Foi o graduado. Sério mesmo, é? Sério. Meu Deus. Meu Deus, sério. Calma, gente. Eu fui constrangido, calma. Tá bom, mas que... Ah, meu Deus. Bom, mas que... Ah, meu Deus. E você fica... Tirando aí? É, porque a gente tem problema de pressão. E é? O povo de Recife adora pra uma diversão, não sabe, não? É, sério? Então... Qualquer coisa estoura. É, ó. Vixi. Mas você também me deixa constrangido, pô. Não, mas porque... Olha, você chega logo assim. E o jeito, desse jeito, dessa forma, aí quer que a gente fique com a mão. Espera aí. E tem uma cadeira exclusiva aqui pra você. Não, mas é porque eu tô apressado, desculpa. Se não... Ah, pode ir, você pode abrir mais. Mas muito obrigado, viu? Mas nada mais. Eu me senti em casa com você. Fique, você tá em casa. Não, eu posso... Vocês podem me levar pra casa se você quiser, né? Ah, ah, ah. E você já quer ir demais, meu amor. Se você quer consome o Uber... Oi, rapaz. Não, obrigado, obrigado. Gente, obrigado, viu? Obrigado. E muito obrigado, viu? Tchau, tchau. Eu sou fico, né? Minha mão fica trem, mal. Sério, é? Olha como eu tô pálida. Gente, se eu não tivesse namorada, né? Mas eu tenho. Ah, mas eu tenho ciúme, não. Sério? Sério. Não, não. Tá bom, então. Mas eu sou fiel. Tá de bom. E ela tem o ciúme de mim. Não sei por que ela tem ciúme. Fiel prazer. Simulada. Rapaz, é porque ela tem muito ciúme de mim, entendeu? Não sei por que. Ela diz que eu sou diferente. Ah, eu acho que é o instrumento, né? A flauta, né? A flauta? Ixi, tchau. Ixi, tchau. Eu acho que ele não pegava a barra. É o quê? É que ele não aguentava mais. Eu pensei que eu era o único. Gente, obrigado, viu? Valeu. O pessoal, desculpa a brincadeira. Isso é uma pegadinha, viu? Vocês pensaram o quê assim na hora? Não, eu fiquei só com televisão. Isso é normal, né? Vixe, é super normal. Eu acho que é normal. Mas, gente, isso é uma pegadinha do Peppino, tá? Gente, perdoa a brincadeira. Isso é uma pegadinha, viu? Ai, gente, imagina o que está no meu tempo. Na verdade, isso aqui é um Peppino. É triste a minha realidade quando eu tiro. É o quê? Quando eu tiro a minha, é? É, eu não sei. Só o abeduí. Nem a unha. Vocês perceberam isso aqui, não? Perceberam, né? Não, eu fiquei com água na boca, né? Gente. Não tem nenhum problema com a brincadeira, não, né? Não, não. Gente, desculpa a brincadeira, tá? Não tem nenhum problema com a brincadeira, não. Não, não, não. Ei, desculpa a brincadeira. Isso é uma pegadinha. Ai, meu Deus, bicho. O que foi? Calma, vocês pensaram o quê, assim? Ai, que passava. Deixa eu tirar, deixa eu tirar a minha realidade. Meu alimento é o Peppino. Então me dá para fazer minha balada. Não tem nenhum problema com a brincadeira, não, gente? Tem nenhum problema, não, né? Não tem nenhum problema com a brincadeira. Não tem nenhum problema com a brincadeira, não tem nenhum problema com a brincadeira. O que é isso?